Música Carro B10 agora aqui na Coronel Procopio Góvis de LV na esquina com Inácio Bastos Porque eu tô no Adair Motos Quer comprar uma moto com parcelamento na nota promissória? Então vem pro Adair Motos Que em breve, neste mês ainda Vai estar inaugurando uma nova loja Ali na Rua Graciosa Bom dia Eduardo, me fale um pouquinho da inauguração da loja Bom dia Fábio, exatamente, é isso aí mesmo Estamos inaugurando essa nova loja Pra poder melhor atendê-lo também Com mais uma opção de quantidade, variedade Isso tudo é pra você, cliente Vim comprar e escolher a melhor opção Que vai ser na Rua Graciosa Dia 23 do 11, número 677 A partir das 8 horas da noite, Fábio Muito bem, loja 2 do Adair Motos Olha só a primeira oferta E tem pra você, aqui na Adair Motos É essa Honda Bis, é uma 125X O ano dela 2015, com partida elétrica Freios a disco É uma moto exclusiva Por R$ 7.600 Preço abaixo da FIP Preço abaixo da tabela FIP Mais uma super oferta Honda CB300 Esta é uma 2012 Moto para passeio Por apenas R$ 8.900 Só R$ 8.900 Gostou? Vem pra Adair Motos que aqui dá parcelamento Na nota promissória Mais uma super oferta Suzuki Esta é uma Intruder 125 cilindradas O ano dela 2005 Com partida elétrica Freios a disco Rodas de liga Por R$ 3.900 Apenas R$ 3.900 Manda mensagem para o WhatsApp Que está na sua tela agora Neste momento Porque a equipe de vendas do Adair Motos Está esperando o seu contato Mais uma super oferta Yamaha Phaser Esta é uma 2011 Com partida elétrica Freios a disco Rodas de liga leve Por apenas R$ 8.900 R$ 8.900 Para fechar as ofertas Do Adair Motos Nós preparamos para você Esta Honda CBR É uma 1.100 cilindradas O ano dela é 98 É uma Blackbird Moto por apenas Por apenas R$ 21.900 Uma moto para você Que é uma pessoa exigente Uma pessoa de bom gosto Vale a pena vir para cá Eduardo? Exatamente Fabio Nós temos condições especiais Que só aqui na Adair Motos A gente consegue fazer para você Certo? Então lembrando Que nesse dia 23 do 11 Além de inauguração Vai ter chope de graça Vai ter salgadinhos Então não perca a oportunidade Venha fazer o melhor negócio Que é só aqui Fabio Na Adair Motos Muito bem Quer uma motocicleta? Então Vem para cá Vem para cá Vem para cá